Adore a Ele aí, é por causa de você que Deus está aqui Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele aí Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele aí É por causa de você que Deus está aqui Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele aí Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele aí É por causa de você Essa úlcera vai ter que sair No final de uma campanha Deus sempre vai agir Eu vejo a úlcera se formando aqui Eu vejo o túnel, fumo no túnel e hoje tu vai sair Porque o meu Jesus, Ele entrou aqui Itajaí não é de manjar Itajaí não é de escultura Itajaí é do Senhor Jesus E quem crê é só da glória A mão do Todo-Poderoso É cheio de sobre a tua vida Te revolve a tua terra Te arranca lá do camadonço Onde você se encontrava E te punha em terra firme nessa noite Eu preciso de um socorro hoje E esse socorro vai chegar agora O... no raio x deu na ultrassonografia deu mas a mão que revolve a terra está revolvendo agora na tua saúde assim olha a vasúria e no infarto você não vai morrer porque hoje é noite de livramento diz o Senhor te prepara para a mudança que Deus vai fazer na tua vida tem um hino que diz que é noites traiçoeiras e tem gente aqui vivendo noites traiçoeiras e a bíblia diz que se o choro durar uma noite a alegria vem pela manhã chega de viver de aparência hoje ao prato de Jeová na tua vida chama dirigente aí que me emprestou lenço que eu não vou devolver que vai para a Bahia eu quero te dizer que o meu Deus hoje ele tem tesouro escoberto ele vai descobrir a mão está revolvendo a terra e eu vim te dizer que o Senhor hoje não é de guerra tira a vida de aparência tira a dificuldade eu vejo um muro na tua frente e eu de hoje caio por terra receba o milagre de Jeová e ó aleluia aleluia às vezes a gente tem aquela caixinha que volta e meia tem que ir lá pegar aquele remédio e botar de marcar a língua não é verdade? eu vejo você com aquela caixinha eu vejo você aleluia mas o Senhor nos exércitos hoje ele me mostrou a caixinha e você não vai botar mais diga sim diga sim diga sim não vou botar mais porque Jesus está me curando hoje diga Jesus está me curando hoje diga eu não vou ser mais feliz daquele remédio diga porque hoje o general o Deus dos crentes me curou não sou mais dependente daquela tudo que eu faço Nenhum remédio taxa preta faz o que eu faço Nenhum remédio respeitado e controlado faz o que eu faço Nessa noite como controle Eu sou Deus que repreendo Aia, cúmplia, essa enfermidade e depressão E de loucura, receba iota O Deus acerta Aleluia, aleluia Que por que foi Jesus achado o endereço Melhor ainda porque tu me atendeu Quantos querem deixar Jesus à vontade? Fique à vontade És bem-vindo em nosso meio Nem só a casa Mas aqui tudo é frio Quando Jesus foi pra casa Era velha e não prestava mais Ainda assim tinha moradores intrusos Jesus entrou e não deixou eles mais Hoje eu vejo uma poção Ela desce sobre ti Deus não procura vaso preparado Ele se incube em preparar Eu vim aqui dizer Ele é Deus e nunca vai falhar Deus vai te tirar do deserto E os ossos secos vão ter que andar Oh, aleluia 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 Tu tuca teu irmão aí Diz Deus Diz-se Que tu não ficará Envergonhado Deus não vai te deixar Envergonhado Quando eu não era crente Eu fumava Eu bebia Eu me prostituía Eu amanheci o dia nas festas Pra poder ter uma alegria A minha alegria hoje é servir o Senhor Um dia que eu fui impactada pelo Senhor O cigarro não me serviu mais A bebida não me serviu mais A droga não me serviu mais Tira o chiclete na boca Deus Vocês olham pra ver quem é Você não vê Quem é o olho é como de águia Aleluia Haveria Alguma coisa impossível para Deus? Glória a Deus Glória a Deus Haveria Alguém olha pra mim Eu era tão terrível Que os meus pais me perguntaram Até que dia tu vai ser crente? Eu disse Até o dia tu arrebata Eu vim de uma família de prostituição Minha família tinha tudo Homossexual Quem não era homossexual era ladrão Quem não era ladrão era prostituta Quem não era prostituta Pense em tudo que tu presta Eu não vim aqui te dizer Eu não sou doida de te dizer Que você não é barro Eu vim te dizer Que você cheia barro Tem a essência de barro Foi formado pelo barro Se veste como barro Vive como barro Calça como barro Fala como barro Mas tem valor de ouro Eu vim dizer que tem valor de ouro A providência vai chegar A providência vai chegar Eu vim dizer que tem valor de ouro Eu vim dizer que tem valor de ouro Eu vim dizer que tem valor de ouro A angústia A enfermidade que tem vergonha de falar Ai, açúdia A inflamação A infecção Mas nessa noite Havia um tumor Entre a bexiga e o útero O senhor dos exércitos A terra da sombra É coisa grave É coisa grande Andai, açúdia A baixar e a igreja Ainda que Pra te servir Pra te servir Se eu só tenho É que chorar Te servirei Só que comigo Não é que chorar Só que eu não te vejo O que é a Não é que chorar Não pode existir Não é que chorar Não é que chorar O chinê Quando o chicha Não tava mais cheio A vergonha dela O senhor Não pode dizer Que é tudo na hora Jesus me mostrou agora O açúdia Desceu aqui Com a bandeja na mão Ei Obsture minha irmã E você vai ser aberta agora Quando chegar em casa Tu vai ver O que vai sair daí E você vai contar Para um ciclo de oração Vamos lá É que a missão luta Chega e pude de sangue Jesus arrancou a torre E a partir de hoje Eu vou estar na tua saúde Aleluia Aleluia Oh aleluia Bata no teu peito e diga Me chame quem quiser chamar Agora eu sou Passo de barco Mas com valor de ouro É o que o valor de ouro Está escrito na palavra Foi Jesus quem me comprou A Bíblia diz que é quando Faraão morre Aquele aqui em José Havia servido como governador A Bíblia diz que é Faraão morre E o povo de Israel perde as regalias Traduzindo no linguagem de hoje O povo de Israel perde a liberdade Que tinha com outro Faraão Quando José era governador E agora ele oprime o povo de Israel Traduzindo melhor Ele oprime os crentes Ele diz Crente aqui não canta Crente aqui não profetiza Crente aqui não faz mais tudo O povo de Israel estava acostumado Com a regalinha de José Eles viam a tarde do trabalho E agora começavam a pegar seus tamborins E a tocar a tarde E fazer cultos em ação de graça ao Senhor Quando o Faraão se levanta Ele corta esse culto Ele acaba com esse culto Mas evite dizer que ninguém vai frustrar os seus sonhos Evite dizer que ninguém vai frustrar os seus sonhos Evite dizer que pode sonhar e sonhar O povo de Israel agora passa a ser escravo novamente O povo de Israel reclama a Deus E coisa bem é por orar Coisa boa é buscar a Deus A Bíblia diz que Deus ouviu a oração do povo Existe uma mulher que desperta Faraão agora começa a observar no seu palácio E começa a se preocupar e ver Que crente multiplica Crente cresce Crente sai longe Crente prospera Crente multiplica Faraão começa a olhar e dizer Olha não vou entendendo nada Mas quero dar uma ordem Todas as famílias Que mandem matar todos os filhos das Hebreias Traduzindo Todos os filhos de crente que nasceram É pra matar no parto Eu vejo uma mulher que desperta O dom que Deus dá a ela O dom de mãe O dom de protetora Defina o seu filho como leor Outras mães quem sabe deixaram as pardas e mataram Mas só quer perto de ti O meu mais vês Níquel Níquel Vai morar O teu meu vês não me mata O teu filho é pra algébrio de Deus Deixa eu te falar uma coisa Eu não conheço a tua história de vida Mas hoje O Senhor tá quebrando a maldição Dessa tatuagem que tu tem tatuada no teu corpo É por incrível que pareça A gente leva dez anos de crente Quinze anos de crente Ei A igreja podia dar glória de Deus A salvação do teu sogro Não depende de você O Senhor dos exércitos Vai quebrar toda a matriz Vai quebrar toda a matriz a partir de hoje Porque quando foi feita a tatuagem Houve alto escrito no mundo espiritual Hoje eu vi uma espada descer Apagar essa maldição E dizer da tua família e da família do teu sogro Quem cuida sou eu Vou arrancar-te o maú Vou salvar o maú Vou transformar o maú Então se a velha quer falar contigo Neste lugar O povo agora é escravo